E aí pessoal, beleza? No vídeo hoje a gente vai tentar zerar o Pokémon Y apenas com o time do X do mangá. Então vamos para as regras. A gente só pode usar o time do X em batalha e a gente não pode usar item em batalha. E não esquece, hashtag desafio250k, quando chegarmos em 150 mil inscritos, a gente vai tentar zerar o Pokémon FireRed apenas usando o Golpe Struggle. Então pegamos o protagonista e chamamos ele de X. Sento na mesa com o grupo e eles me perguntam como eles podem me chamar. Eu decidi me chamar de Excalibur. Mas depois de pensar, eu acho que eu deveria ser chamado de X-Burger. Que nem o X-Burger do filme O Golpe Baixo. E vemos as três iniciais e escolhemos o Chaspin. O Chasnot do X se chama Marissa. Que nomezinho, hein? Ele estreou no mangá uma desculpa para sair e jogar. E eu tenho um carinho um pouco especial pelo Chaspin, porque ele foi meu parceiro no Super Mystery Dungeon. Que eu amo esse jogo. Quem nunca jogou, jogue. Vale a pena. E Shauna, vamos nessa. O Fro que cai em dois, vai no Whip facinho. A gente chega na Viola e o Surskit vem, eu dou rollout. E o Surskit cai em dois golpes. Vem a Vivion que cai no rollout. E o Chaspin ter o rollout é maravilhoso, mano. E por quê? Essas são as tipais que dão super efetivo em grama. Destas cinco, quatro levam super efetivo pra pedra. Então o termo de um golpe pedra nos dá um type coverage muito interessante. O Chaspin no nível 16 evolui para Kill Adin. E o Professor Scamore, bora lá. O Bassor cai em alguns rollout, enquanto o Charmander fica paralisado e ele tira uma imprecisão. Consigo derrotá-lo dando alto rollout. E o Skoro cai em Vírus, Vani, Whip. E foi bom enfrentar o Scamore, porque pegamos o Charmander que ele nos dá. O Charmander do X é chamado de Salamé. Eles treinam no mangá, eles têm um brilho para uma soneca da Liu Kanga. E se você notar, ele evolui para Charizard X. Mas eu só tenho o jogo Y, então não tem como evoluir ele para o Charizard X e ele vai evoluir para o Y, beleza? É nóis. E Tierno, vamos lá. O Corfish cai em Vani, Whip. No nível 16, o Charmander evolui para Charmeleon. E aqui, na Glittering Cave, o Kangaskan tem 5% de chance de aparecer. E é bem difícil, cara, de encontrar ele. Quando a gente encontra, a gente o captura. O Kangaskan do X é chamado de Kanga e o filho é chamado de Liu Kanga. Ou em bom português, Kanga e Pequeno Kanga. Ele estreia no mangá, uma desculpa para sair e jogar. Kangaskan é um pouco bom parental, ele é tipo normal. Se for seguro, o filhote sai da bolsa da barriga para brincar. O adulto fica de olho no jovem. Esses são os stats do Kangaskan. Ele é muito bom, mano. 105 de vida, 95 de ataque e 90 de velocidade. Top demais. E a gente chega no Grant. Bora lá. A Maura recebe o Needlearm e cai. E o Tyrant cai em dois Needlearm. Então eu encontro o Electrike que a gente captura. O X tem o Manatric chamado Elec. Que estreou no mangá Carregamento Após o Electrike. E no nível 26, o Electrike evolui para o Manatric. Manatric é o Pokémon Descarga. Ele é do tipo elétrico. É dito que ele descarrega a eletricidade de sua crina. Ele cria uma nuvem de tempestade acima para soltar raios. E esses são os status do Manatric. E até que é bom. E partiu enfrentar a mina que não tá brava. A Serena. O Meowstic fica paralisado. Dou um golpe tinha muito pouco. Então troco para Kangaskan. E dou alguns Double Hit. Até que ela venha a desmaiar. Que forte, não? No Absolve, dei alguns Rock Tomb e Double Hit. Troco para o Killadin e dou o Seed Bomb. Chega o Broxian. Que cai em Rock Tomb. Então no nível 36, o Killadin evolui para Shazno. Ele é um Pokémon da hora. Mas ele me lembra muito o Digimon. Para mim ele é tipo o Zudomon. Mas ele é um Pokémon. Shazno é o Pokémon espinhoso. Ele é do tipo grama e lutador. É dito que ele assume uma postura defensiva. Com os punhos protegendo o rosto. Pode resistir a uma explosão de uma bomba. Caramba, que top. Se vocês notem, 122 de defesa, 107 e ataque, 88 de HP. Então eu chego na rota 12 e vim para capturar um Pinsir. Mas tem um problema. Pinsir no Pokémon Y só aparece no Front Safari. Que é um lugar que é só acessível pós-jogo. Felizmente o online do Citra, que é o emulador. Ele é muito bom e a comunidade ainda é ativa. Então eu encontro o cara chamado Dylan. E ele me dá o Pinsir dele, mano. Muito obrigado Dylan. Hute é o Pinsir do X. Louco é que ele é macho e se chama Hute. Ele estreou no mangá 582, cujo título não sei qual é o nome não. Pinsir é o Pokémon vaca loura. Ele é do tipo inseto. Vaca loura, cara, é o maior escaravelho da Europa. Vocês sabiam disso? Deixa o like, mano. Vocês estão aprendendo muito esse vídeo. O Pinsir balança os longos chifres de Pinsir descontroladamente para atacar. Durante os períodos frios, ele se esconde nas profundezas das florestas. O Pinsir, cara, ele tem 125 de ataque e 100 de defesa, mano. O bicho é bonzão. E a gente chega na Corina. Bora lá. Vocês viram que eu não chamei ele de Hute, porque como ele é trocado, não dá pra trocar o nome. Eu dou o Thresh e aí cai o Pokémon dele. Machop quase caiu, troco por Marisol e o Machop cai em Seed Bomb. Troco por Manatric e derrota o Halucia no Spark. No nível 36, o Charmeere evolui para o Charizard. O Charizard é o Pokémon chama, ele é de tipo fogo e voador. O que é dito dele é que suas asas podem transportar esse Pokémon até uma altitude de 4.100 pés. Ele apaga o fogo em temperaturas muito altas. Essa é a mesma descrição do Charizard para o Pokédex do Fire Red. O Charizard tem bastante especial ataque e velocidade. Ele é um Pokémon decente, cara. E a gente chega perto de um ginásio e a Getserena nos para. Ela começa com o Meowstic, eu dou o Thunder Wave e algum Spark. O Abyssal cai em Submission, vem a Braxian e eu dou Rock Tombs no Braxian. Chegamos no níder que é o Tony, o Tony Ramos. O Charizard derrota o Jampluff no Flame Burst. Gogolt também cai em Flame Burst. Weepin Bell junto e a gente vence, o que foi fácil. E Clement, meu amigo, vamos lá. Dou o Book-Up após Rock Tombs. Dou o Seed Bomb no Magneton, mas não foi suficiente. O Queen foi entrado no ginásio sem estar com a vida cheia, né? Mas Charizard derrota em vários Flame Bursts. Chega o Heliolisk e damos Submission e vencemos o Clemence. E chegando mais a Serena. Milsic cai no Seed Bomb, cai em Fake Out Rock Tombs. Abyssal cai em Submission. E chegando na Rota 14, tem 5% de chance de encontrar um Raunter. Depois de 5 Raunters aparece um que a gente acaba derrotando. E depois de 21 Raunters a gente encontra outro Raunter e aí a gente captura em 4 Pokébolas. O Gengar do X se chama Garma. Ele estreou no mangá 564, que eu também não sei qual é o nome do título não, tá? E novamente eu confiei no online do Citra. E eu tinha medo de a pessoa que fez a troca ficar com o Gengar. Porque travou. Tipo, realmente travou. Eu pensei de, sei lá, deixar a Everstone no Raunter, mas enfim, não fiz isso não. Mas o emulador travou e a pessoa foi muito honesta. Ainda há pessoas que gostam de fazer o bem, então ela me devolveu o meu Gengar e eu fiquei muito feliz. Então, obrigado pessoa que eu não lembro o nome. O Gengar é o Pokémon Sombra. Ele é do tipo fantasma e veneno. É dito que escondendo-se nas sombras das pessoas à noite absorve o seu calor. O calor frio que causa faz as vítimas tremerem. E são os stats 110 velocidade e 130 especial ataque. Aí sim, hein, mano? E chegando mais a Valerie, que é do tipo fada. Ela lança Mawile e eu troco por Salamé. Malawile é derrotado em Flame Burst e contra o Mr. Mime, dou o Vino Shock, mas ele me derrota. Vacilei, né, mano? Com o Kangaskhan dou o Crunch, dou o Thunder Wave no Sylveon, então Spark. Tirou quase nada. Com o Maristo dou o Seed Bomb. E resisto ao Dazzling Linn e derrota em dois Seed Bomb. E agora eu usei a minha primeira Mega Evolução, que é o Mega Gengar. Quando ele Mega Evolui, ele ganha mais 20 velocidade, 40 especial ataque e 20 defesa. Top demais, mano. O Gengar já é um Pokémon Apelão e fica ainda mais. E, Serena, partiu. O Milstic recebe Thunderbolts e o Jotun vem e cai no Seed Bomb. E aqui eu tenho uma má notícia. A batalha contra o Olymp a gente não gravou. A gente venceu. Foi engraçado, porque eu salvei logo depois de vencei e aí eu vi que eu não tava gravando e aí eu já tinha salvado. Nós enfrentamos o Lissander três vezes, cara, nesse pequeno intervalo de tempo. Eu só vou mostrar a última batalha, porque é a única que faz sentido. Men Shao cai em Dazzling Gleam, vem o Power War e o Doe Fly duas vezes nele. Hunt of Crow cai no Thunderbolt, e lança o Mega Gyarados e me derrota em Earthquake. E o Gyarados cai em Dazzling Gleam, agora que ele é do tipo Dark, né? E aqui começa uma série de lutas. Vem o Professor Cicamore, que tem os três iniciais de canto todos evoluídos. Vinosaur cai em Shadow Ball, Charizard cai em dois Rock Tomb e Blastoise em Wood Hammer. Então, vem a Shauna. Delcaddy fica paralisado e cai em dois Thunderbolt, contra o Goodread ou Outrage que o derrota. Green Ninja cai em Wood Hammer. Cheio o Tierno. E, cara, é seguro a gente lutar numa ponte? Sério, só agora que eu pergunto começar isso. Ninguém usa Earthquake aqui não, hein? Um Thunderbolt no Talon Flame. A Roserade cai no Flamethrower e o Crodant cai no Thunderbolt. No Trevor, vamos nessa. Dou dois Bites no Raichu e vencemos. No Flordes, dou o Thunder Wave e ele me derrota. Dou então o Vino Shock e ele resiste bastante. Então, vira o Mega Gengar e o derrota. Chegou Aerodactyl e eu dou o Thunderbolt e o derrotamos. Massa que o Marisol aprende Hammer Arm. E vamos lá, meu amigo Wulfric, bora! Com o Salamé, dou o Mega Evolução e derrota o Pokémon no Flamethrower. Com o Mega Charizard Y, o Charizard ganha mais 20 de ataque, 50 de especial ataque e 30 de especial defesa. O que é muito bom, né? O Krayogon Alkai no Flamethrower e a Valude também. Easy. Chegamos então no meio da Victory Road e encontramos a Serena. Damos dois Crunch na minha Austin que vencemos. Damos Mega Evolução, então damos um Rock Tomb. E depois Fly e Rock Tomb mais uma vez. Joution cai no Wood Hammer e Altera cai em Outrageous e Absol em Hammer Arm. E aqui na Victory Road aparece um Joutu de Aine. Douradão, mano, muito bonito. Mas pra capturar em Outrageous, tu precisa derrotar todos os outros Pokémon ao redor. Então eu vou dando Crunch em um e outro e o Joutu de Aine começa a dar Magnitude 7. E depois de dois Magnitudes 7, eles derrotam o Joutu de Shiny. É. Então bora recapitular o time antes da liga. Temos o Pinter Nioh 69 que se chamaria Hoot. A nossa habilidade é Hyper Cutter que previne nosso ataque de ser reduzido. Nosso item é Black Belt que aumenta o dano nos golpes do lutador. Nossos golpes são Storm Throw, Swords Dance, Trash e X-Scissor. Manetric chamado Elec que é uma habilidade Static que tem chance de paralisar o inimigo que faz contato físico comigo. O item que seguramos é Zap Plate que aumenta em 20% o dano tipo elétrico. Os nossos golpes são Thunder Wave, Thunder Bolt, Howl e Bite. Kanga Scan, chamado Kanga, habilidade Early Bird que nos faz acordar mais rápido. Nosso item é Silk Scarf que aumenta em 20% o dano dos golpes do tipo normal. Os nossos golpes são Return, Outrage, Rock Tomb, Crunch. Em sequência vem o Charizard no nível 67 chamado Salamé. Nossa habilidade é Blaze que aumenta em 50% o dano dos golpes de fogo quando a gente tem menos de um terço de vida. Os nossos golpes são Rock Tomb, Solar Beam, Air Slash, Heat Wave. Quando a gente Mega Evolui para Mega Charizard Y, a nossa habilidade é Drought que faz aparecer um clima ensolarado. O clima ensolarado é bom porque ele aumenta os danos do golpe de fogo em 50% e faz com que o Solar Beam recarregue instantaneamente, o que é muito apelão. Temos o Gengar chamado Garma no nível 62. A nossa habilidade é Levitate que nos previne de levar golpes do tipo Ground. Nosso item é Gengarite que Mega Evolui. Os nossos golpes são Thunderbolt, Dazzling Gleam, Shadow Ball e Vino Shock. Quando viramos Mega Gengar, nossa habilidade é Shadow Tag que previne o inimigo de escapar. Você também pode ensinar Sludge Bomb para o Gengar, tá? Depois eu fui descobrir isso aí. Chasnot no nível 66 chamado Mariso. Habilidade Overgrow que aumenta em 50% o dano dos golpes de grama quando a gente tem menos de um terço de vida. E tem Miracle Seed que aumenta em 20% o dano dos golpes de grama. Os nossos golpes são Hammer Arm, Dragon Claw, Wood Hammer e Rock Tomb. Então bora para Elite Four. Chegamos no Wickstrom. Pegamos o Shard's Arch, Mega Evoluímos e damos um Heat Wave que a gente erra. Então é da Torment que nos previne de usar duas vezes o mesmo golpe. Isso é chato, tem que dar Rock Tomb para depois dar Heat Wave no Clack. Troca o Pupincer, dou Swords Dance e Storm Throw, mas não foi o suficiente para derrotar o Probopass porque tem Sturdy. Dou alguns Heat Waves até que o Probopass cai. Scissor cai em Heat Wave e H-Slash resiste ao Heat Wave e cai no próximo. E aí chega a Malva, a namorada do Malva. Não rouba minha carteira aí, cara, por favor. O Barbar cai em dois Returns. Interessante enfrentar a Malva que percebo que na minha tip não tem nenhum Pokémon do tipo Água. Tá no Flame, derrota o Kangaskhan e derrota o Manetro que também perdeu o Crítico. No Salamé, dou Rock Tomb e o Venso. O Turco, vem, eu Mega Evoluo e dou Shadow Balls. Vem o Chandler que também cai em Shadow Balls. E chegou agora o Seabolt. O cara do Tivo Aquático. Ele tem um Clawitzer e cai no Wood Hammer. Vem o Storm que dá Psych que quase me derrota. Do Wood Hammer que dá Recoil e o Vance me derrotando. Dou Thunderbolt no Garados e então chega o Barbaracle. Pega o Pinsir, dou Storm Throw. Faço isso até acabar o Full Store dele e derrotá-lo. E agora falta a mina do tipo Dragão. Que, desculpa, eu não consegui ler. É Drawn, né? Ela parece com o Dragauch. Dou Outrage, mas eu acabo ficando confuso. É triste, porque me acerta em Confusão e Envenenamento e me derrota. Mega Evoluo e dou Shadow Balls. Neuvern cai em dois Shadow Balls. Daí eu dou Shadow Ball e Dazling Gleam. E o Druddigon derrota o Gengar. Mas o Druddigon acaba caindo em Storm Throw. E chegamos na Janta. E não adianta. Tu vai perder. Troca pro Gengar. Ele deu Swords Dance, mas cai no Thunderbolt. Então agora chega o Tyrantron. Pego o Maristal e dou o The Hammer duas vezes. Por medo do Goodread, troco por leque pra paralisar. O Goodread cai em dois Dragon Claw. Vem o Tyrantron e eu dou Swords Dance e Thresh. Como vem o Gurghost, eu dou Shadow Ball com o Mega Gengar. Vem a Mega Evoluo e eu dou Dazling Gleam. Eu poderia ter dado a Vino Shock ou Shadow Ball. As duas escolhas seriam inteligentes. E eu dei justamente o golpe do nosso prefetivo. Mas com o Pinsir Don't Wack Scissor a gente vence. E mano, sério. Quando eu comecei a fazer esse desafio e eu olhei o time do Scissor assim. Mano, que time apelão é esse, mano? Na moral. A gente tem dois Pokémons que Mega Evoluem. A gente teria cinco caso a gente tivesse o jogo X junto. Ou a gente jogasse o pós-jogo. Mas cara, não precisa. A gente já apelou bastante com esse time que a gente tem. Deu até vontade de ler o mangá do X e Y. Porque cara, que time apelão, irmão. Sério. E o próximo desafio vai ser zerando com o SoulSilver com o meu time favorito. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Compartilhem. É nóis. Valeu. Falou. Deus abençoe. Fui. Jesus te ama.